Música Estamos aqui para conhecer um pouquinho mais da religião Ica, na segunda fase. Na primeira, vocês conheceram a história, o que é a religião Ica. Agora nós vamos conhecer os ritos de passagem da religião Ica. Desde que nasce, ou talvez desde o ventre da mãe, já que é uma religião que respeita e venera muito a mulher, e até a hora da sua morte, a hora da passagem. E conosco, o sacerdote Og Sperlio. Obrigada, Og. Prazer é meu, Luzia. Então vamos conversar mais um pouquinho? Vamos, vamos estar ansiosos por essa segunda parte. Então vamos lá. Og, a mulher engravida começa daí ou antes? Antes. É até interessante essa pergunta, né? Porque a parte da concepção da energia que vai ser gerada a vida, ela, dentro do rito, da roda do ano, da religião, ela já é mostrada. Nós temos uma das rodas chamada de Beltane, né? Que é depois da primavera, que é onde se... O bem das noivas, né? Que pega o período de maio, tem um rito de caça, aonde o homem caça a mulher. Não sei se você viu aquele filme Mamma Mia, né? O casamento, onde tem aquilo de rápido, né? O rápido de Persephone, né? Então ali já começa já a história entre o masculino e o feminino, né? Que vai ser concebido ali, uma criança, né? Pra depois ser gerada a vida. Então, quer dizer, até a geração dessa criança, ela já é uma coisa meio que programada, ela já tem um rito também. É, até porque se nós pensarmos no passado, na dificuldade climática, né? Você tinha que programar pra quando a criança ia nascer, pra ela não nascer num período de inverno, onde nem todas as crianças sobreviviam. É verdade. Então tinha essa preocupação. Certo. E aí, a mulher é engravidosa. Vocês têm um respeito pela mulher, pela deusa, pelo ventre. Vocês sempre falam sobre isso. Existe algum rito pra isso? Sim, a uica é uma religião que tem a veneração do sagrado feminino. A própria construção do universo, pra gente, quem deu vida ao universo foi uma mulher. Certo. Foi uma energia feminina. A gente já cria até ciência, prova isso. Que o único ser que pode dar luz a um outro ser, sem a presença da sua contraparte, é a mulher. É o feminino. Não é a mulher, é o feminino, né? Que ele pode gerar vida. Então, o Big Bang, pra gente, é uma energia feminina, gerou vida. Então, voltando à sua pergunta, a mulher, ela é venerada e ela tem todo o cuidado dentro da religião naquele período onde ela está em gestação. Ela tem um preparo, tem rezas, tem tudo. Então, existe um rito especial pra essa gravidez. E digo mais, existe um rito antes até da concepção, que é a reconsagração do útero. Então, tu vê a preocupação que a religião tem pelo feminino. O que é a reconsagração do útero? Quando a menina, ela entra na menarca, né? Antigamente tinha aquele tabu, né? Então, ela não vivenciava essa fase dela. Então, a religião começou a se preocupar com essa parte, o psicológico dessa parte. Então, começou a fazer ritos de reconsagração do útero. Ela reviveria aquele momento pra realmente ter a plenitude daquele momento. Não posso deixar escapar isso. Mais uma vez, uma religião completamente diferente. Nós temos entrevistado religiões que são descendentes de religiões abrâmicas. E o Ica é completamente diferente. Mas, também respeita esse momento de passagem da idade, onde o jovem vai se tornar um adolescente, onde a menina também é uma mocinha, uma adolescente. Então, quando ela está pra se tornar, mudar essa fase, Então, tem esse primeiro rito. É. Não. Tem toda uma preocupação hoje com isso. Certo. A reconsagração do útero são pra aquelas que não tiveram a experiência da passagem tranquila, da passagem, entendeu? Como deve ser. Certo. A Ica é da década de 50, né? Então, nem todo mundo nasceu na Ica, né? Nem todo mundo nasceu com essa ideia de venerar ou lidar com uma forma natural esse rito de passagem da menina, né? Mas, na religião Ica, depois da menina também. Não há necessidade dessa reconsagração, até porque o rito já é um processo natural. Mas, se depois ela quiser fazer uma reconsagração, não há problema algum. E aí, durante a gravidez, são feitos vários ritos? Reza isso, durante todo o processo. Vocês, a mãe ou alguém da família, já conversa com essa criança no útero ou alguma oração, alguma reza com respeito à religião? Ligada à religião, sim. A respeito da religião, não. Certo. A gente sempre conversa com as divindades, para que proteja a criança. Aí, fala como essa criança é amada, entendeu? Está todo carinho, porque a gente acredita que a voz vai ser ouvida de forma interna, entendeu? Então, a gente não fala sobre a religião, né? Mas, lógico, a gente usa elementos da religião para deixá-la bem à vontade, para saber que ela é bem... E também não é a única, né? Por muitos que a gente já entrevistou, enquanto a criança está dentro do útero, já são, tem orações, os muçulmanos já leem o Alcorão para essa criança. Quer dizer, como eu costumo dizer, as religiões se encontram em várias estradas, né? Nasceu. Tem algum rito especial? Bem, a UICA, ela é o somatório de várias vertentes, né? A UICA, por ser na década de 50, o fundador, o codificador da religião, o UICA, Gerald Gardner, ele estudou bastante outras religiões, rituais, magias e por aí vai. Então, não tem como a gente falar a UICA pura. A UICA pura é o conjunto de outras crenças, outras práticas que deram certo em outras religiões. Então, a criança quando nasce... Vou dar um exemplo da minha filha, né? A mala dela estava preparada um mês antes, né? Foi parto natural. A gente dá preferência aos partos naturais ou humanizados, né? E já está tudo preparado. E a gente ia botar um aroma dentro do centro cirúrgico, música. Aí o médico falou, aroma não, né? Mas música tem que ter. A gente botou uma musiquinha, o sol de hênia, ela nasceu de uma forma suave. Então, a gente tem toda essa preocupação com o nascimento. Depois, com o contrato do cordão umbilical, né? Eu tenho até hoje o cordão umbilical dela. É uma forma que consegue ligar ela ao sagrado, para protegê-la à distância. Então, a gente consegue pegar esse cordão umbilical. Se a gente precisar de alguma coisa, se ela estiver distante da gente, a gente pode fazer uma reza através do cordão umbilical e chega até ela. É um elo. É um elo. E é de fato. Eles são batizados? Olha, a gente chama de wiccaning. E cada tradição da wicca tem uma nomenclatura própria. Na nossa é chamada de onomatodose. Que é apresentar a criança, dar o nome à criança. Então, em determinado momento, a gente convida a comunidade e apresenta a criança à comunidade. Essa é minha filha, filha minha, não sei quem, o nome dela é tal, apresenta para a comunidade. E apresenta aos deuses também, para que eles protejam ela até que ela tenha o discernimento para escolher o seu próprio caminho. O seu próprio caminho espiritual. Então, quer dizer, não é um vínculo. A gente não cria um vínculo. Cria uma proteção para que ela possa crescer. E que aí ela tenha o livre-arbítrio quando estiver mais velha, se vai ou não continuar. É isso? É. A gente entende o livre-arbítrio de uma forma meio louca. Tá. Qual seria o próximo passo? O próximo passo, dentro dos dias de passagem, é o próprio casamento, para começar o ciclo de novo. Depois vem o requem. Nesse período, por exemplo, da criança até o casamento, existe algum aprendizado? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Não, porque ela é livre. Certo. Ela é livre. Ela tem as obrigações civis dela. Estudar, se dedicar a ser. Essa é a obrigação dela. Dentro da religião ela não tem. Dentro da religião ela não tem. Porque ela não é vinculada à religião. Acaba por conta de proximidade, elas começaram a estudar coisas da nossa religião, querer saber. A gente vai passando. Mas é um processo natural. Mas não um processo obrigatório. Não, você tem que sentar e estudar todo domingo, todo sábado, toda semana. Não. É um processo natural. Certo. Aí você falou do casamento. Vocês só se casam entre vocês ou não? Não. Não. Não há necessidade não. Não tem essa de casar só bruxo com bruxo. Acontece questão de convívio. Você convive mais com as pessoas ligadas à sua religião. E acaba... Mas, assim, é o acaso. E quem realiza esse casamento? Um sacerdote ou uma sacerdotisa. De preferência, os dois juntos. Para passar a carga do Deus e a carga da deusa. Tá. Mas tem que ter o casamento civil. Ah, sim. Bem, se você quiser um registro civil, tem que ter um casamento civil. Em qualquer segmento religioso. Hoje, as religiões, elas são amparadas por lei. Você consegue realizar um casamento religioso com efeito civil. Igual a igreja católica. O processo é o mesmo. Certo. Tá. Quando ela vai se casar, ou ele vai se casar, tem alguma preparação para isso? Tem. E qual se é? Assim, assim, a preparação... O que tem que fazer essa preparação é sempre o sacerdote e a sacerdotisa que vão realizar o casamento. Então, tem um conjunto de perguntas que se faz, não só para os nubentes, mas também para os familiares e amigos. Tem que conhecer mais a pessoa, como eles se conheceram, tentar entender mais como é a vida deles, fazer com que eles façam uma reflexão sobre o momento atual, passado e futuro, questão de filhos e não filhos. A gente ajuda nessa conversa de construção do futuro. A gente não fala sobre o contexto religioso. Vocês falam sobre família? Sobre família. Entendi. E quando é que vocês falam sobre o contexto religioso? Quando a pessoa resolve entrar para a religião. Certo. A UIC não é prosélita. A UIC é uma religião de sacerdotes. Então, a gente não nos convida pessoas. As pessoas se interessam em fazer parte da religião. A gente indica a leitura. Aí sim, se ela estiver realmente preparada, quiser realmente fazer parte da religião, a gente convida ela para dentro do círculo. É uma forma bem suave também a entrada. É, porque, quer dizer, a pessoa se declara que quer fazer parte. vocês indicam o que ela deve ler ou o que ela deve saber para que ela não vá atrás de algumas maluquices que a gente tem por aí para depois disso se ter certeza se ela realmente quer estar e se ela quer continuar. Até porque é mais fácil passar informações para uma pessoa já esclarecida. Certo. Entendeu? As perguntas são mais assertivas. Porque a UIC, assim como outras religiões de matrizes pagãs, embora essas religiões não se entendam como matrizes pagãs, religiões tribais, elas são religiões que possuem tradições. E as tradições não são todas iguais, elas têm as suas diferenças. Tem muita semelhança, incômodo ou base, mas tem diferença. O próprio panteão, grupo de divindades. Então, o conhecimento, quando a pessoa começa a estudar, ela começa a abrir a mente para esse grupo de informações que a gente chama de tradições, culturas de um povo, deuses, panteias, divindades, e por aí vai. Então, a pessoa vai dizer, olha, eu quero uma tradição que tenha mais uma pegada grega, ou deuses celtas, ou deuses nórdicos. Então, fica muito mais fácil para direcionar. Se ela não tem afinidade com deuses gregos, não tem por que ela fazer parte de uma tradição que usa deuses gregos. Então, tem outros deuses dentro da linha da Uica em tradições diferentes. Quer dizer, vocês buscam que a pessoa não vá entrar equivocada, para que depois que ela esteja lá dentro, ela veja que foi um equívoco, não era bem aquilo que ela imaginava, e com isso ela parou. Ou se sinta forçada a ficar em um ambiente que não está confortável. Entendi. Então, a maior preocupação de vocês, pelo que eu estou entendendo, é que a pessoa, ao entrar para a religião, ela o faça consciente. Sempre. E de uma forma que não tenha um retorno. Realmente, confirmando que é aquilo que ela quer fazer. Não é aquilo que ela viu no filme, porque a mídia muda um pouco. Tem gente que acha que vai entrar para a religião e amanhã já está fazendo uma grande bruxaria, já está ficando milionário, rico. Ou quem dera. Mas a nossa preocupação realmente é essa, Luzia. É porque a Uica é uma religião de mistérios. Sim. Você não aprende a Uica no livro. Perfeito. Você vai aprender uma base da Uica no livro. Agora, você ter acesso aos mistérios, tem que fazer parte do coven, do grupo, do templo. Entendeu? Olha. Nós vamos saber daqui a pouquinho sobre isso. Eu ia voltar no coven. E apesar do Og ter pulado lá para o casamento, eu quero voltar para os jovens. Mas nós vamos no intervalo. Daqui a pouco a gente volta.